Pop-a-Train Vejam aquele belo navio! Vim um navio navegando, navegando no mar E estava carregado com coisas para você Havia roupas na cabine e maçãs no porão As velas eram de seda e os mastros eram de ouro E um navio navegando, navegando no mar Vim um navio navegando, navegando no mar Os vinte e quatro marinheiros que estavam entre os decks Eram vinte e quatro ratos brancos com correntes pelo pescoço O capitão era um pato com um pacote às costas E quando o navio se moveu, o capitão disse Vim um navio navegando, navegando no mar Vim um navio navegando, navegando no mar Vim um navio navegando, navegando no mar Ei crianças, você tem um sonho favorito? Eu tenho muitos! Sorvete de baunilha, morango e chocolate São os meus sonhos favoritos Reme, reme, reme o seu parco justamente São os meus sonhos favoritos Ganhar o jogo com meu time preferido São os meus sonhos favoritos Asobi a minha música preferida São os meus sonhos favoritos Eu tenho um sonho quando eu vou dormir Eu esqueço se eu dormir profundamente Mas se eu sonhar um sonho muito bom Muitas vezes lembro e conto para todos meus amigos e família Sorvete de baunilha, morango e chocolate São os meus sonhos favoritos Reme, reme, reme o seu parco justamente São os meus sonhos favoritos Ganhar o jogo com meu time preferido São os meus sonhos favoritos Asobi a minha música preferida São os meus sonhos favoritos São os meus sonhos favoritos São os meus sonhos favoritos Os cinco sapos malhados são tão engraçados de se ver! Vamos a uma olhada! Cinco sapos malhados sentaram no tronco molhado pra comer alguns insetinhos Um pulou na piscina que estava bem legal, então só viam quatro sapinhos malhados Quatro sapos malhados sentaram no tronco molhado pra comer alguns insetinhos Um pulou na piscina que estava bem legal, então só tinha três sapos malhados Três sapinhos malhados sentaram no tronco molhado pra comer alguns insetinhos Um pulou na piscina que estava bem legal, então só tinham dois sapos malhados Dois sapinhos malhados sentaram no tronco molhado pra comer alguns insetinhos Um pulou na piscina que estava bem legal, então só tinha um sapo malhado Um sapinho malhado sentou no tronco molhado pra comer alguns insetinhos Um sapinho malhado sentou no tronco molhado pra comer alguns insetinhos Ele pulou na piscina que estava bem legal, então só tinha um sapo malhado E agora já não tem mais sapos malhados Posso ter um biscoito? Não Posso comer um hambúrguer? Não Posso comer uma pizza? Não Posso tomar um shake? Não, 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 não Mamãe, mamãe, mamãe Olha minha barriga Parece tão vazia Me e tem algo gostoso Mamãe, mamãe, mamãe Olha minha barriga Parece tão vazia Me e tem algo gostoso Posso comer um? Não Posso comer um? Não Posso comer um? Não Posso comer um? Não Posso comer um? Não, 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 não Posso comer um bolo? Não Pegue leite Coloque açúcar Coloca pra bater e... Não, não, não Pegue um pão E coloque geleia Coloque um queijo e... Não, 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 não Mãe, mamãe, mamãe Olha minha barriga Parece tão vazia Me e tem algo gostoso Mamãe, mamãe, mamãe Olha minha barriga Parece tão vazia Me e tem algo gostoso Posso comer um? Posso comer um? Não 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 Não, 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 não Posso comer um bolo? Mãe, mãe, mãe Me dá, me dá, me dá Comer, comer, comer Gostoso, gostoso Você me faz acordar Me faz tomar banho Me faz ir pra escola Horas e horas Eu vou pra escola E num cabrinho Vou bem na sala E faço a tarefa Limpei o meu quarto Anotei o ABC Já guardei os brinquedos Como você me pediu Mamãe, mamãe, mamãe Olha minha barriga Parece tão vazia Me e tem algo gostoso Mamãe, mamãe, mamãe Olha minha barriga Parece tão vazia Pra mim e ter algo gostoso Posso comer um? Não 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 Posso comer um? Não, não, não Não Posso comer espinafre? Oi, crianças Vamos dar uma volta Na fazenda do seu McDonald's Seu McDonald's Tinha uma fazenda Ia, 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 oh E nessa fazenda Tinha vacas Ia, ia, oh Era mu pra cá E mu pra lá Mumu aqui E mumu ali Seu McDonald's Tinha uma fazenda Ia, 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 oh Seu McDonald's Tinha uma fazenda Ia, 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 oh E nessa fazenda Tinha pocos Ia, ia, oh Era mu pra lá E mu pra cá Porquinho aqui Porquinho ali Seu McDonald's Tinha uma fazenda Ia, ia, oh Seu McDonald's Tinha uma fazenda Ia, ia, oh E nessa fazenda Ele tinha patos Ia, ia, oh Era coa pra lá E coa pra cá Coa, coa aqui E coa, coa ali Seu McDonald's Tinha uma fazenda Ia, ia, oh Seu McDonald's Tinha uma fazenda Ia, ia, oh E nessa fazenda Ele tinha cavalos Ia, ia, oh Era cavalo pra cá E cavalo pra cá Cavalando pra lá E pra cá Seu McDonald's Tinha uma fazenda Ia, ia, oh Seu McDonald's Tinha uma fazenda Ia, ia, oh E nessa fazenda Tinha ovelhas Ia, ia, oh Era ovelha pra cá E ovelha pra lá Ovelha pra cá E ovelha pra lá Seu McDonald's Tinha uma fazenda Ia, ia, oh Seu McDonald's Tinha uma fazenda Ia, ia, oh E nessa fazenda Tinha galinhas Ia, ia, oh Era galinha pra cá E galinha pra lá Galinha pra cá E galinha pra lá Seu McDonald's Tinha uma fazenda Ia, ia, oh Seu McDonald's Tinha uma fazenda Ia, ia, oh E nessa fazenda Ele tinha perus Ia, ia, oh Era ovelha pra lá E ovelha pra cá E ovelha pra cá E ovelha pra cá E ovelha pra cima E pra baixo também Seu McDonald's Tinha uma fazenda Ia, ia, oh Oi crianças Vamos cantar uma música Para o bebezinho dormir Nananenê No topo da árvore O vento sopra E o berço balança Se o tonco quebrar O bebê vai cair Mas eu estarei aqui Pra te acolher O bebê está deitado Quentinho e bem Mamãe está sentada Balançando a cadeira Pra frente e pra trás Com amor ela faz Seu bebê vai dormir Ouvindo sua voz Nananenê Não precisa temer Mamãe está aqui Ela cuida de ti Já pode dormir Em paz e feliz Nananenê Até o amanhecer Pronto O bebê já está dormindo E você? Também Boa noite Vamos aprender Vamos aprender A nos arrumar de manhã Com Bob e o Trem É assim que escovamos os dentes Nossos dentes Nossos dentes É assim que escovamos os dentes Cedinho de manhã É assim que lavamos o rosto Nosso rosto Nosso rosto É assim que lavamos o rosto Cedinho de manhã Cedinho de manhã É assim que nos vestimos Nos vestimos Nos vestimos É assim que nos vestimos Cedinho de manhã É assim que vamos pra escola Vamos pra escola Vamos pra escola É assim que vamos pra escola Cedinho de manhã Cedinho de manhã Ei crianças Vamos jogar hoje Que animal é esse? Com Bob e o Trem Yeah! O que tem tromba e orelhas grandes O que tem tromba e orelhas grandes O que tem orelhas grandes, realmente grandes O que tem tromba e orelhas grandes Um elefante Sim! O que dá leite e faz mu O que dá leite e faz mu O que faz mumu E é isso que vai fazendo O que dá leite e faz mu Uma vaca! Sim! O que é amigável e faz au au O que é amigável e faz au au O que faz au 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 O que é amigável e faz au au Um cachorro Sim! O que é amigável e faz au 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 O que é amigável e faz au 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 O que faz au 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 E boink, 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 o que a mala me faz, oink, oink. Um porco! Sim! O que pula fazendo hop, hop. O que pula fazendo hop, hop. O que pula fazendo hop, 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 hop. O que pula fazendo hop, hop. Um canguru! Sim! O que tem uma grande juba e rugi. O que tem uma grande juba e rugi. O que rugi, rugi, rugi e rugi, rugi, rugi. O que tem uma grande juba e rugi. Um leão! Sim! O que tem o pescoço muito comprido. O que tem o pescoço muito comprido. O que tem o pescoço comprido e é muito, muito comprido. O que tem o pescoço muito comprido. Uma girafa! Sim! Não foi divertido? Yeah! Vamos fazer isso de novo em breve, com Bob e o trem. Oi, crianças! Vamos fazer o boogie-wogie! O que tem o pescoço muito comprido? Mais pra esquerda, 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 esquerda. Pra esquerda, esquerda, esquerda. Quando chegar no fim, diga boogie-wogie esquerda. Pra direita, direita, direita. Pra direita, direita, direita. Quando chegar no fim, diga boogie-wogie direita. Pule pra cima, pra cima, pra cima Pule pra cima, pra cima, pra cima Quando estiver cansado, diga boogie-woogie pra cima Abaixe-se, abaixe-se Quando não puder mais abaixar, diga boogie-woogie pra baixo Pule pra cima, pra cima, pra cima, pra cima Pule pra cima, pra cima, pra cima Quando estiver cansado, diga boogie-woogie pra cima Abaixe-se, abaixe-se Quando não puder mais abaixar, diga boogie-woogie pra baixo Pra frente, 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 pra frente, frente, frente Quando chegar no final, diga boogie-woogie pra frente Pra trás, 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 pra trás, trás, trás Quando chegar ao fim, diga boogie-woogie pra trás Pra frente, 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 pra frente, frente, frente Quando chegar no final, diga boogie-woogie pra frente Pra trás, 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 pra trás, trás, trás Quando chegar ao fim, diga Boogie Woogie pra trás Olá, Dr. Bob Como estou? Como estou? Me diga como estou, doutor Como estou? Como estou? Me diga como estou, doutor Vou medir sua temperatura com o meu termômetro Você está bem? Você está bem? Pode dar um sorrisão Oi de novo, Dr. Bob Como estou? Como estou? Me diga como estou, doutor Como estou? Como estou? Me diga como estou, doutor Você não está com febre, então Não precisa de vacina, não Beba água e coma bem Assim você logo estará bem Estou de volta, Dr. Bob Como estou? Como estou? Me diga como estou, doutor Como estou? Como estou? Me diga como estou, doutor Você está crescendo bem Com a saúde boa também Agora vá pra casa e Não se esqueça de se despedir Obrigada e até mais, Dr. Bob Ei, crianças! Vamos todos ver a Pequena Aranha A Pequena Aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir A Pequena Aranha é tão divertida A Pequena Aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a Pequena Aranha continua a subir Eu realmente gosto da Pequena Aranha A Pequena Aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir E a Dona Aranha continua a subir Você gostou da Pequena Aranha? Vejo você em breve! Oi, crianças! Vocês já ouviram falar dos Três Gatinhos? Três Gatinhos perderam suas luvinhas e começaram a chorar Oh mamãezinha! Oh mamãezinha! Nós perdemos as nossas luvinhas Como assim gatinhos perderam as luvinhas Ficarão sem comer torta Miau, 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 nós não teremos torta Música Três Gatinhos acharam suas luvinhas e então começaram a chorar Oh mamãezinha! Oh mamãezinha! Nós achamos as nossas luvinhas Acharam suas luvinhas, meus gatinhos queridinhos já podem comer torta Miau, 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 já podem comer torta Três Gatinhos colocaram suas luvinhas e comeram sua torta Oh desculpem, minha mamãezinha Oh desculpem, minha mamãezinha sujamos nossas luvinhas Gatinhos levadinhos sujaram suas luvinhas e agora terão que lavar Miau, 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 agora terão que lavar Música Três Gatinhos lavaram suas luvinhas e as colocaram pra secar Oh mamãezinha! Já lavamos e secamos as nossas luvinhas Gatinhos bonzinhos, eu sinto o cheirinho de um ratinho se aproximando Miau, miau, eu sinto o cheiro de um ratinho Oi crianças! É hora do banho! Vamos tomar um banho Mas vou ficar molhado Mas ficará limpinho Mas eu tomei um banho ontem Você tem que tomar um banho todo dia Um banho vai te deixar limpinho Lave direitinho e fique cheirosinho Um banho vai te deixar limpinho Lave direitinho e fique cheirosinho Espregue bem, esfregue bem Espregue até ficar limpinho Vamos lavar seus braços Vai acabar o sabão Não se preocupe com isso Tomara que tenha água até o fim Tem bastante pra você e pra mim Um banho vai te deixar vivinho Lave direitinho e fique cheirosinho Um banho vai te deixar limpinho Lave direitinho e fique cheirosinho Esfregue bem, esfregue bem, esfregue bem Esfregue bem, esfregue bem, esfregue bem Esfregue bem, esfregue bem, esfregue bem Esfregue até ficar limpinho Agora lave sua cabeça Nós vamos secar Sim, depois de lavar Com shampoo e condicionador Ficando limpinho com muito amor Um banho vai te deixar limpinho Lave direitinho e fique cheirosinho Um banho vai te deixar limpinho Lave direitinho e fique cheirosinho Esfregue bem, esfregue bem, esfregue bem Esfregue bem, esfregue bem, esfregue bem Esfregue até ficar limpinho Isso não foi divertido? Agora você já pode ir para a escola Até mais! Crianças, vejam o João dormindo O sol já subiu e é hora de acordar Está dormindo, está dormindo Irmão João, irmão João Os sinos estão tocando, os sinos estão tocando Dim, dim, dong, dim, dim, dong Está dormindo, está dormindo Irmão João, irmão João O pão está fazendo, os patos estão tocando Quá, quá, quá Está dormindo, está dormindo Irmão João, irmão João As galinhas cacarejam As galinhas cacarejam Cocorococó Cocorococó Não está uma linda manhã? Até breve! Ei, crianças Vamos conhecer a Doninha Impertinente Com Bob e o Trem Ao redor da amoreira O macaco perseguiu a Doninha O macaco pensou que era tudo brincadeira E pop, vai a Doninha Um centavo por um carretel de linha Uma moeda por uma agulha É assim que o dinheiro vai E pop, vai a Doninha Tim está com um pouco de tosse Tim está com sarampo É assim que a história vai E pop, vai a Doninha Meio quilo de arroz Meio quilo de melado É assim que o dinheiro vai E pop, vai a Doninha Toda noite que eu saio O macaco está na mesa Pegue uma vara e o derrube E pop, vai a Doninha Pra cima e pra baixo Na estrada Dentro e fora da águia É assim que o dinheiro vai E pop, vai a Doninha Minha mãe me ensinou a costurar E como enfiar a agulha E como enfiar a agulha Toda vez que meu dedo escorrega E como enfiar a agulha E como enfiar a agulha Você pode tentar costurar E como enfiar a agulha E como enfiar a agulha Show mosca sai daqui Show mosca sai daqui Show mosca sai daqui Porque eu pertenço a alguém Me sinto, me sinto Como a estrela da manhã Me sinto, me sinto Me sinto, me sinto Como a estrela da manhã Agora tem um inseto também Show inseto sai daqui 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 Porque eu pertenço a alguém Me sinto, me sinto Como a estrela da manhã Me sinto, me sinto Como a estrela da manhã De onde vem essa vespa? Show inseto sai daqui Show inseto sai daqui Show inseto sai daqui Show inseto sai daqui Porque eu pertenço a alguém Show inseto sai daqui Show inseto sai daqui Show inseto sai daqui Porque eu pertenço a alguém Me sinto, me sinto Como a estrela da manhã Me sinto, me sinto como a cena lá da manhã Olha essa abelha! Show abelha, sai daqui Show abelha, sai daqui Show abelha, sai daqui Porque eu pertenço a alguém Show abelha, sai daqui Show abelha, sai daqui Show abelha, sai daqui Porque eu pertenço a alguém Me sinto, me sinto com a cela da manhã Me sinto, me sinto com a cela da manhã Olhe! Todos se foram! Que alívio! É assim que você pega a colher, pega a colher, pega a colher É assim que você pega a colher, pega a colher É assim que você morde a comida, morde a comida, morde a comida É assim que você morde a comida, morde a comida É assim que você mastiga a comida, mastiga a comida, mastiga a comida É assim que você mastiga a comida, mastiga a comida É assim que você come vegetais, come vegetais, come vegetais É assim que você come vegetais, come vegetais É assim que você engole a comida, engole a comida, engole a comida É assim que você engole a comida, engole a comida É assim que você bebe do copo, bebe do copo, bebe do copo É assim que você bebe do copo, bebe do copo É assim que você enche a barriguinha, a barriguinha, a barriguinha É assim que você enche a barriguinha, enche a barriguinha Oi crianças, eu sou o Bob e o Trem Vamos conhecer hoje os meios de transporte Oi senhor táxi, onde você está indo? Eu sou o táxi, eu sou o táxi, estou indo pra cidade Pra pegar passageiros e levá-los por aí Eu sou o táxi, eu sou o táxi, estou indo pra cidade Pra pegar passageiros e levá-los por aí Olá senhor carro de polícia, onde o senhor está indo? Eu sou o carro de polícia e estou dando uma volta E garante que todos estejam bem também Eu sou o carro de polícia e estou dando uma volta E garante que todos estejam bem também Ei caminhão de bombeiros, onde você está indo tão rápido? Eu sou o caminhão de bombeiros, eu preciso correr Eu apago todo o fogo, com a água vai servir Eu sou o caminhão de bombeiros, eu preciso correr Eu apago todo o fogo, com a água vai servir Olá senhor ambulância, parece que a senhora tem um sério trabalho Eu sou a ambulância, ambulância, indo pra cidade Vou levar para o hospital quem quer que passe mal Olá senhor caminhão de bombeiros, eu sou o caminhão de bombeiros, eu preciso correr Olá senhor caminhão de lixo, para onde o senhor está indo? Eu sou o caminhão de lixo, vou limpar toda a cidade Todo o lixo que eu achar, tiro de todo lugar Eu sou o caminhão de lixo, vou limpar toda a cidade Todo o lixo que eu achar, tiro de todo lugar Olá senhor carro do reboque, pode me dizer algo sobre o senhor? Eu sou o reboque, o reboque, eu preciso ir Muitos carros estão quebrados, pra garagem devem ir Eu sou o reboque, o reboque, eu preciso ir Muitos carros estão quebrados, pra garagem devem ir Crianças, não foi legal conhecer os meios de transporte? Sim! Vejo vocês na próxima, com Bob e o Trem Oi crianças, vamos visitar o zoológico com Bob e o Trem Bob e o Trem vai ao zoológico, ia ia iô E lá ele vai ver um leão, ia ia iô Com um ro-ro aqui e um ro-ro ali Aqui um ro-ro ali, um ro-ro todo lado Bob e o Trem vai ao zoológico, ia ia iô Olha pra lá, é um elefante Bob e o Trem vai ao zoológico, ia ia iô E lá ele vai ver um elefante, ia ia iô Com um tru-ro-ro ali e um tru-ro-ro aqui Aqui um tru-ro ali, um tru-ro todo lado Um tru-ro-ro todo lado, um tru-ro-ro Bob e o Trem vai ao zoológico, ia ia iô Olha pra lá, é um cavalo Bob e o Trem vai ao zoológico, ia ia iô E lá ele vai ver um cavalo, ia ia iô Com um neném aqui e um neném ali Aqui um neném ali, um neném em todo lado, um neném Bob e o Trem vai ao zoológico, ia ia iô Olha lá, é um urso Bob e o Trem vai ao zoológico, ia ia iô E lá ele vai ver um urso, ia ia iô Com um gru-ro aqui e um gru-ro ali Aqui um gru-ro ali, um gru em todo lado, um gru-ro Bob e o Trem vai ao zoológico, ia i ia iô O que estamos ouvindo? Ah, é o som dos gansos Bob e o Trem vai ao zoológico, ia i ia iô E lá ele vai ver os gansos, ia i ia iô Com um ron-conca aqui e um ron-conca ali Aqui um ron-conca ali, um ron-conca todo lado, um ron-conca Bob e o Trem vai ao zoológico, ia i ia iô Olha lá nas árvores, os macacos Bob e o Trem vai ao zoológico, ia i ia iô E lá ele vai ver macacos, ia i ia iô Era um u aqui e um u ali Aqui um u ali, um a todo lado, um u a Bob e o Trem vai ao zoológico, ia i ia iô Hum, olha lá, um bando de sapos Bob e o Trem vai ao zoológico, ia i ia iô E lá ele encontrou alguns sapos, ia i ia iô Era rivet, rivet aqui e um rivet, rivet ali Aqui um rivet ali, um rivet de todo lado, um rivet, rivet Bob e o Trem vai ao zoológico, ia i ia iô Não foi divertido? Vejo você em breve com Bob e o Trem Ei crianças, é hora de comer Deixe Bob te mostrar como desfrutar a sua refeição É assim que mastigamos a comida Yum, yum, yum Mastigue bem sua comida Yum, yum, yum Vou mastigar pra lá, mastigar pra cá Mastiga aqui, mastiga ali, mastiga em todo lugar É assim que mastigamos a comida Yum, yum, yum É assim que mastigamos a colher Yum, yum, yum Coloque comida na sua colher Yum, yum, yum Uma colher pra lá e uma colher pra cá Colher aqui, colher ali, colher em todo lugar É assim que mastigamos a colher Yum, yum, yum É assim que mastigamos a comida Yum, yum, yum Dê uma mordida na sua comida Yum, yum, yum Uma mordida lá e uma mordida cá Mordida aqui, mordida ali, mordida em todo lugar É assim que mastigamos a comida Yum, yum, yum É assim que mastigamos a comida Yum, yum, yum Dê um gole na sua bebida Yum, yum, yum Com um gole lá e um gole cá Um gole aqui, um gole ali, um gole em todo lugar É assim que mastigamos a comida E do yum, yum, yum E do yum, yum É assim que mastigamos a comida E do yum, yum, yum Vegetais são saudáveis e legais Yum, yum, yum Com uma mordida lá e uma mordida cá Mordida aqui, mordida ali, mordida em todo lugar É assim que comemos vegetais Yum, yum, yum É assim que enchemos a pança Yum, yum, yum Comendo saudável desde criança Yum, yum, yum Com um yum, yum lá e um yum, yum cá Yama aqui, yama ali, yama em todo lugar É assim que enchemos a pança Yum, yum, yum Não foi divertido? Vejo você novamente na próxima vez Com Bob e o Trem Bom dia, bebê Por que você ainda não acordou? Bob, estou me sentindo muito quente Ah, é, é, atchim! Bebê, parece que você está se sentindo doente Vamos levá-lo ao médico rápido O médico vai te examinar Você vai se sentir bem Yap, yap, yap Ah, tchim! Parece que o bebê está vacinado Vamos ver se o bebê está se sentindo quente Vamos ouvir seu coração bater Vamos dar uma olhada na sua barriga Eu estou bem, doutor Parece que o bebê está com gripe, gripe, gripe É por isso que o bebê está se sentindo mal Vou receitar remédios e volte já para a cama Vamos fazer isso agora, agora O médico sabe o que é melhor, melhor Agora o bebê irá dormir e descansar Vai tomar seus remédios e dormir toda noite Acordará de manhã se sentindo bem Eu estou bem melhor, Bob Vamos tomar o café da manhã? Vamos conhecer o rato Hickory Dickory com Bob e o Trem Hickory Dickory Dock Ao relógio o ratinho subiu Bateu uma hora Ele foi embora Hickory Dickory Dock Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock Tick tock, tick tock, tick tock Tick tock, tick tock, tick tock Hickory Dickory Dock Hickory Dickory Dock Hickory Dickory Dock Ao relógio o ratinho subiu Bateu uma hora Bateu uma hora Bateu uma hora Ele foi embora Hickory Dickory Dock Tic-toc, 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 tic-toc Hickory dickory dock Ao relógio o ratinho subiu Bateram seis horas Ele foi embora Hickory dickory dock Verão, verão, é bem quentão Crianças venham, vou dizer Fechem os olhos, podem ver Um sorvete vamos ter Verão, verão, é bem quentão Crianças venham, vou dizer Fechem os olhos, podem ver Um sorvete vamos ter Um sorvete vai me alegrar Tira calor e mau humor Lambo, lambo, nham, nham, nham Esse ali é o verão Sorvete vai me alegrar Tira calor e mau humor Lambo, lambo, nham, nham, nham Esse ali é o verão Na praia estivemos a brincar Agora é tarde, vou dizer Fechem os olhos, podem ver Um sorvete, um sorvete, um sorvete, um sorvete Tira calor e mau humor Lambo, lambo, nyam, nyam, nyam Esse aí é o verão Sorvete vai me alegrar Tira calor e mau humor Lambo, lambo, nyam, nyam, nyam Esse aí é o verão Quantos sorvetes eu comi É sua vez de divertir Feche os olhos, pode ver Um sorvete adorei Quantos sorvetes eu comi É sua vez de divertir Feche os olhos, pode ver Um sorvete adorei Sorvete vai me alegrar Tira calor e mau humor Lambo, lambo, nyam, nyam, nyam Esse aí é o verão Sorvete vai me alegrar Tira calor e mau humor Lambo, lambo, nyam, nyam, nyam Isso aí é o verão E então, gostaram do sorvete? Fiquem com a barriga cheia Ei, crianças Vamos fazer algumas coisas engraçadas com Bob e o trem Vamos rir Vamos rir Vamos rir Vamos rir Vamos rir Vamos dizer 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 Vamos dizer Não, 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 não Dizer Dizer Vamos pular Vamos pular, pular, pular! Vamos espirrar! Vamos chorar! Vamos correr, correr, correr... Vamos você já! Vamos você já! Vá dormir! Vá dormir! Vá dormir! Vá dormir! Boa noite Ei, crianças, é muito divertido ter melhores amigos Mesmo que às vezes eles nos irritem um pouco É ótimo ter um melhor amigo Em momentos bons ou ruins É ótimo ter um melhor amigo Nos momentos felizes ou tristes É ótimo ter um melhor amigo Em momentos bons ou ruins É ótimo ter um melhor amigo Nos momentos felizes ou tristes Talvez ele pegue sua sobremesa Talvez ele pegue os seus jogos Mas ele é o seu melhor Melhor amigo Melhor amigo Talvez ele te coloque em apuros Talvez te dê conselhos indesejados Mas ele é o seu melhor Melhor amigo Melhor amigo É ótimo ter um melhor amigo Em momentos bons ou ruins É ótimo ter um melhor amigo Nos momentos felizes ou tristes É ótimo ter um melhor amigo Em momentos bons ou ruins É ótimo ter um melhor amigo Nos momentos felizes ou tristes Talvez ele não goste de perder Talvez Chico pedi algo que não fez Mas ele é o seu melhor Melhor amigo Melhor amigo Talvez ele sempre queira o maior pedaço Talvez ele sempre fique com ketchup e refri Mas ele é o seu melhor Melhor amigo Melhor amigo É ótimo ter um melhor amigo Em momentos bons ou ruins É ótimo ter um melhor amigo Nos momentos felizes ou tristes É ótimo ter um melhor amigo Em momentos bons ou ruins É ótimo ter um melhor amigo Nos momentos felizes ou tristes Tchau!